Eu tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te deixando Oh, 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 oh Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou E tá que segue, segue sua visão Eu sigo sofrendo e bebendo banho Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou E tá que segue, segue sua visão Eu sigo sofrendo e bebendo banho Alô, bebe, dobra a produção aí Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te deixando Oh, 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 oh Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou E tá que segue, segue sua visão Eu sigo sofrendo e bebendo banho Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou E tá que segue, segue sua visão Eu sigo sofrendo e bebendo banho Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito, que você tanto espera Eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito, que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco e dois Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito, que você tanto espera Eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito, que você tanto espera E o era, e o era E o era, e o era O era, e o era E o era, e o era E o era, e o era Oh my God, se te pego Não te largo, mas não tenho Essa sorte, oh 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 my God Oh 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 my God Só com você meu dia Seja Picasso, como é que pode Oh 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 my God Oh 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 my God Se te pego, não te largo Mas não tenho essa sorte Oh 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 my God Oh 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 my God Fico louco quando ela passa de sai ou de short Oh 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 my God Oh 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 my God Por ela eu atravesso o oceano em um cote Oh 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 my God Oh 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 my God Gatinha, bonitinha Não sabia o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha Não sabia o que eu vou te falar Pode ser hoje, nem amanhã Pode ser hoje, nem amanhã Mas o que eu vou te pegar Não pode ser hoje, nem amanhã Mas o que eu vou te pegar DJ Luca DJ Guga Pra mim deu mais pica, cara Só com você meu dia Seja Picasso, como é que pode Oh 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 my God Oh 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 my God Se te pego, não te largo Mas não tenho essa sorte Oh 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 my God Gatinha, bonitinha Só com você meu dia Seja Picasso, como é que pode Oh 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 my God Oh 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 my God Se te pego, não te largo Mas não tenho essa sorte Oh 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 my God Oh 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 my God Fico louco quando ela Passa de saio de short Oh 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 my God Oh 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 my God Por ela eu atravesso o oceano em um cote Oh 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 my God Oh 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 my God Gatinha, bonitinha Não sabia o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha Não sabia o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã, mas o que eu vou te pegar? Gatinha, bonitinha, eu sabendo que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã, mas o que eu vou te pegar? Não pode ser hoje nem amanhã, mas o que eu vou te pegar? DJ Guga! Pra mim deu mais fim. Caralho! Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Cê vem nesse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Cê vem nesse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha mente de orar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Tô que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Cê vem nesse papo de saudade sua Cê vem nesse papo de saudade sua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha mente de orar Sabe o que cê vem nesse papo de saudade sua Soca, 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 soca Botar ela pra amar Sopra essa porra, vem parar Sopra essa porra, vem parar Sopra essa porra, vem parar Vá se lancusa toda Vá se for na boca, chupa a chupa Eu vou tocar essa roquinha Botar ela pra amar Sopra essa porra, vem parar Sopra essa porra, vem parar Sopra essa porra, vem parar Vá se lancusa toda Botar ela pra amar Chupa a chupa Não precisa acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Mas se o desejo é quem vai levar a copa Do cabelo bagunçar Quero me misturar Teus olhos vaciando no teu corpo todo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Tô pra essa porra, vem parar Tô pra essa porra, vem parar Tô pra essa porra, vem parar Vá se lambuza toda, bota o favor Chupa chupa Eu vou chocar essa noquinha, botar ela pra amar Tô pra essa porra, vem parar Tô pra essa porra, vem parar Tô pra essa porra, vem parar Vá se lambuza toda, bota o favor Chupa chupa Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer toprado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esquece você Se vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esquece você Vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha mente de orar Saber o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Nem continua Tô que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer toprado, desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esquece você Se vem com esse papo de saudade sua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha mente de orar Chegou minha mente de orar Saber o que cê faz com essa saudade sua Nem continua E que era amor Quando eu te achei E me perdi em você DJ Lucas Beat Somos 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 Amém. 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 Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Roupeu a sombra e pra retomar Eu tô aqui a caramba aqui no bar Marcou sete horas de ação, mas de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela da tua, que eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você, eu faço isso Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você, eu faço a polícia DJ, Lucas Beats A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você não é mais uma parida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você não é mais uma parida Você vai ser a mulher da minha vida DJ, meu carpete Papum, papum, papum DJ, meu carpete Papum, papum, papum Lá vim na sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode me tirar do opa que a partir de hoje eu vou te arrasundir DJ, meu carpete A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você não é mais uma parida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você não é mais uma parida Você vai ser a mulher da minha vida DJ, meu carpete Papum, papum, papum DJ, meu carpete Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Me diz o que há O que é que a vida Pronto ou novo DJ, meu carpete Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Diz o que há Diz o que há Diz o que há Sai da sacada, você é muito nova pra brincar DJ, louca aqui Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar Me mover, te joquear, o que é que a vida aprontou Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir, me lembrar de conversar É tremo de quatro folhas, é manhã de domingo atuar Conversar e voar, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Que a vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, cara, se decidir bater a asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz vão te faltar Ai, ai, ai Já, eu só quero leve da vida pra te levar O tempo vai É a sorte de levar a hora pra passear Minha caixa Minha caixa Ah, eu só quero leve da vida pra te levar O tempo vai Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Minha caixa Ah, eu só quero o levo da vida pra te levar Eu tenho a culpa Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Ah, eu só quero o levo da vida pra te levar Ah Tu é trevo de quatro folhas, era a manhã de domingo, tô lá Conversar e voar, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Pra vida Ah, eu só quero o levo da vida Que tem esse abraço em casa Se decidir bater asas, me levar contigo pra passear Eu juro, afeto e paz vão te faltar Ah Ah Eu só quero o levo da vida pra te levar O tempo para Ah É a sorte de levar a hora pra passear E vai cair Ah Eu só quero o levo da vida pra te levar Que tem esse abraço em casa Que tem esse abraço em casa E vai cair DJ Fala, passa o vergonha Eu pediu, pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com o arro Já me acordei você Martim, Martim, WS O bravo de BH Hey, Luka, Kiki Hey, Luka, Kiki E eu boto com pressão, então vai já se prepara, na raba toma tapão Tuts, 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 Tuts É o dia que chega em prazo, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma, meu tempo Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Então veja se prepara na rapa tomar tacão Então veja se prepara na rapa tomar tacão Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Martin, Martin WS, o bravo de BH J.R. Carquete, J.R. Carquete Tu ligou pra mim já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu pensei em brazar contigo a noite E te fazer viajar a todos os lugares sem sair daqui Sem sair daqui você pode viajar Sem sair daqui você vai querer voltar Sem querer você me fez querer ficar Se você é pra você saber se não demora Só me diz quando Viver seu lado é fora Até que eu quero te ver Tô contando agora Só me diz quando vai ser nós dois Só me diz quando vai ser nós dois Te pego pro cinema Sem até contar poema Faço do seu gentil Te trato com carinho Sem sair daqui você vai querer Vou te sofrer em dia DJ Lucas Beattre DJ Lucas Beattre Se eu for reclamar eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Se eu for reclamar eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero posso até ficar bem rouco Por você Por você Por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Tanto que te amo Tanto que te amo Tanto que te amo Tanto que te amo Oh 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 Lucas Yeah Let's go Sabe por que? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Eu sonho à toa Tô sem você de boa Quando vou pra cá Me apaixonadinha Você me deixou Acaixonadinha Você me deixou Acaixonadinha Você me deixou Acaixonadinha Você me deixou Acaixonadinha Você me deixou Eu te explico Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de desprezo de trair Meu coração não te pertence mais Solteiro não cai Solteiro não cai Para de desprezo de trair Meu coração não te pertence mais Solteiro não cai Solteiro não cai DJ no Carpete DJ no Carpete Sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô sem o seu de boa De boa, de boa De apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Me fica perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Me fica perto da sua menina Eu te explico Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de desprezo de trair Meu coração não te pertence mais Solteiro não cai Solteiro não cai Para de desprezo de trair Meu coração não te pertence mais Solteiro não cai Solteiro não cai J.J. no carpete J.J. no carpete Perereca não pode parar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Perereca não tem que ir pra lançar Quando ela vê o Thiago Mendes Ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat Ela fica mais safada J.J. no carpete Pula, pula, pula Perereca na minha vara Pula, pula, pula Perereca na minha vara J.J. no carpete Perereca não pode falar, Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode falar, Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode falar, Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode falar, Perereca tem que ir pra lançar Quando ela vê o Tiago Mendes ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat dela fica mais safada Perereca não pode falar, Perereca não pode falar, Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode falar, Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode falar, Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode falar, Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode falar, Perereca tem que ir pra lançar Hoje eu fico com a outra, a pessoa nem você Só nem você Só nem você Hoje eu fico com a outra, a pessoa nem você Hoje eu fico com a outra pessoa de você Hoje eu fico com a outra pessoa de você Ocrum pastor, ocrum pastor, ocrum pastor, ocarcês Não fique sensadinha, calma a mão não se exponha Você é tipo um patuto, em casa é gostosinha Mas fora, faça um vergonha Tut 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 tut, quero um beijo Hoje fico com a outra Ui, Ui, Ui deouchซ Cuagar um beijo Hoje fico com a outra Eu só dei você Pensa dei você Hoje fico com a outra Dê você Tut 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 Quero um beijo Hoje fico com a outra Eu só dei você Tut 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 Quero um beijo Hoje fico com a outra O baile já não é mais legal como antes As madrugada já não é como antes Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Mas que droga eu me envolvi Drogo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Mas que droga eu me envolvi Drogo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Só você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa O baile já não é mais legal como antes As madrugada já não é como antes Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Fala que droga, eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado neste amorzinho Fala que droga, eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado neste amorzinho Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Não quero mais dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você Lembrar de você Lembrar de você Libras Tá Não quero mais Virar só de Van Gogh, não quero mais um livro ao seu lado Ficar acordado, guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você, lembrar de você Tenho uma cara de quem vai fugir minha vida Seu olhar é um caminho sem se arriscar Seu corpo 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 é um caminho sem se arriscar Ah, ah, tô só dentro, na rua ouvida sempre rog Pelas ventais, se pode ou desvote, outro barulho não corre E sonho por isso, que é só esvandogue Mas o fã de senhor sai pra parar a humanidade Bata aquele cheio A nova geração é esse homem aí, ó Deixa, deixa mesmo dizer importante Vai deixando a gente flota a hora Deixa, deixa, deixa vir a foto deste ano Quando eu te vejo garoça agora Deixa, vai cavala, vai cavala, vai cavala Veja, olha para o lindo amor Olha para o lindo amor Me impressionei no movimento das potanças Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Deixa o tempo dizer importante Vai deixando a gente flota a hora Hoje é para abrir a porta deixando Quando eu tiver jogado a chave agora Deixa Vai cavala, vai cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Me impressionei no movimento das potanças Me impressionei no movimento das potanças Elas balançam a bunda 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 Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou agora não dá mais Não quero mais Na nova história pode passar uma borracha Perdeu a raça 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 Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou agora não dá mais Não quero mais Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou agora não dá mais Não quero mais Na nova história pode passar uma borracha Perdeu a raça Perdeu a raça A nova história aconteceu há mais dez anos Desde a primeira vez eu que te vejo amei Você não dava bola pra exploração Perdeu a história em mundo de noção Eu já tentei de tudo pra gente dar certo Você virou as costas o que aconteceu O que aconteceu Peguei o telefone e decidi ligar pra você Você não respondeu Escrevi cartas todo dia e mandei pra você Você não respondeu Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou agora não dá mais Não quero mais Na nova história pode passar uma borracha Perdeu a passengers Perdeu a raça Perdeu a raça Perdeu a raça Perdeu a raça Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Com a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar, te deixo livre pra viver Só quero que você seja feliz Com você em mim, e quando der saudade e fome Com você em mim, e quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim, só quero que você seja feliz Com você em mim, e quando der saudade fome Com você em mim, e quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim 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 When the night is over, it'll be too soon So party hard, have some drinks, shake that ass When the night is over, it'll be too soon Oh, Juliana, now what do you want from me? You can think that I'm in love with you Oh, Juliana, now what do you want from me? You can think that I'm in love with you Drink no carpet, drink no carpet Ah, 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 ah Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático vai me levar Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar no mundo eu ia socializar Nunca reclamar, só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar no mundo eu ia socializar Nunca reclamar, só agradecer Fócil de falar, difícil fazer Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá Eu sei que o piloto automático vai me levar Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar no mundo eu ia socializar Nunca reclamar, só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar no mundo eu ia socializar Nunca reclamar, só agradecer Fócil de falar, difícil fazer Fócil de falar, difícil fazer Senti meu coração bater mais forte E meu corpo arder E naquele momento eu sabia Que meu amor era você Eu sinto calar, difícil fazer Eu sinto calar, difícil fazer Eu sinto arrepios ao ouvir você falar Quando tá com você esqueço tudo Você literalmente é meu mundo Quando seus lábios tocaram os meus Mergulhei nos desejos Mais profundos Da sua alma E consegui sentir Todo amor que você carregava Você me trouxe o êxito A felicidade Seus olhos tão estranhos são capazes De iluminar uma cidade Às vezes me pergunto Será que você é de verdade? Ou apenas uma miragem? Você é um ser tão belo Eu quero ir Eu quero ser tua casa Eu quero ser tua morada Quero amanhecer Todo dia ao seu lado Quero dormir no seu abraço Eu quero ser tua casa Eu quero ser tua morada Quero amanhecer Todo dia ao seu lado Quero dormir no seu abraço Eu quero ser teu lar Teu lar Teu lar Eu quero te amar Te amar Te amar Quero ser seu garoto preferido Quero fazer teu mundo mais bonito Então vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E fica 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 Me ama Me ama Me ama Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá